Declaro aberta a sessão administrativa ordinária do Egrégio Órgão Especial, da data de hoje, dia 10 de fevereiro de 2014. Coloco a votação à ata da sessão administrativa ordinária do órgão especial, realizada no dia 9 de dezembro de 2013, a ata de número 61 de 2013. Alguma divergência, alguma correção, se faz necessária? Ata, portanto, aprovada. São vários os processos que essa presidenta está impedida, de forma que eu vou fazer o pregão apenas daqueles que eu não estou impedida, para depois passar à presidência, à sua excelência, à vice-presidente. Processo número 5. Processo número 5. É o processo 14.178.21 de 2013. Assunto, consulta do excelentíssimo senhor desembargador vice-presidente, no exercício da presidência do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, acerca da possibilidade da sessão para exercer função comissionada, da servidora Laila Lacerda Leal, àquele tribunal. Interessado, Francisco Tarsísio Guedes Lima Verde Jr., desembargador vice-presidente, no exercício da presidência do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. Com a palavra, a doutora Silvia. Passei o voto aos colegas. Entendo que não se pode acolher o presente pleito, uma vez que há oito servidores do TRT da 2ª Região, exercendo atribuições junto ao TRT da 7ª, e somente dois servidores daquele órgão, em exercício neste tribunal. Daí, por que, na forma do parágrafo 6º do artigo 193 do Regimento Interno, eu voto pelo não acolhimento do presente pleito de sessão? Algum pedido de esclarecimento? Alguma divergência? Decisão unânime. Processo número 6. Processo 14.179.6, de 2013. Assunto, consulta do Excelentíssimo Sr. Ministro do Trabalho e Emprego, acerca da possibilidade de sessão, para exercer função gratificada, da servidora Ariane Virgínia Silvia Galdiose Martini, na Gerência Regional do Trabalho e Emprego, em Bauru, da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, no Estado de São Paulo. Interessado, Manoel Dias, Ministro do Trabalho e Emprego. Com a palavra, doutora Silvia. Também passei o voto aos colegas. Aqui, além da questão relativa à inexistência de equivalência, também há o problema da não atribuição à servidora da função... Função comissionada? Comissionada. Desculpa. Portanto, eu voto pelo não acolhimento do presente colegas. Algum pedido de esclarecimento? Todos de acordo? Votação unânime, portanto rejeitado. Processo de número 9. Processo 355-43, de 2014. Assunto requer autorização para residir fora da comarca. Requerente, Diego Cunha Maezo Montes, juiz titular da 39ª Vara do Trabalho, de São Paulo. Doutora Silvia? Também distribuiu o voto, não vejo nenhum ópice a que ele more em local diverso de onde exerce a sua titularidade. Volto pelo deferimento. Algum pedido de esclarecimento? Alguma divergência? Decisão unânime, portanto, autorizando sua excelência, doutor Diego Cunha, a residir fora da comarca. Processo número 10. É o processo CCMT 2, de 2013. Assunto homologação da classificação final do 38º concurso público para provimento de cargos de juiz do trabalho substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Bem, eu submeto então a apreciação dos senhores, a classificação final, que certamente os senhores já têm conhecimento dela, para homologação ao 38º concurso público para provimento de cargos de juiz substituto. Alguma divergência? Decisão unânime, portanto, homologado o concurso. Como os demais processos eu estou impedida, eu passo a presidência, sua excelência, doutora Hilma, que presidirá a todos. Peço licença para me retirar também. Doutora Hilma, me autoriza? Doutora Hilma, eu estou passando a presidência, sua excelência, e peço para me retirar. Primeiro processo da pauta. É o processo 12.175.93, de 2013. Assunto recurso em face de decisão da excelentíssima presidente deste egrégio tribunal, que manteve o indeferimento do pedido de pagamento de horas extras retroativo ao mês de agosto de 2013. Requerente, José Luiz de Santana Filho, servidor deste egrégio tribunal. Pois não, desembargadora Silvia. Pois não, já distribuiu o voto aos colegas. Estou entendendo por negar provimento ao recurso, uma vez que na forma do artigo 9, a da portaria GP 21-2003, são condições para prestação de serviço extraordinário, autorização prévia, o que no caso não ocorreu. Algum esclarecimento? Alguma divergência? Então, está votado por unanimidade. Próximo. É o processo 13.484.52, de 2013. Assunto recurso em face da decisão da excelentíssima presidente deste egrégio tribunal, que manteve o indeferimento do pedido de pagamento do auxílio saúde em pecúnia a todos os servidores que optaram por essa modalidade de ressarcimento, independente da data do pedido de inclusão. Requerente, Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo, se intrajude. Desembargadora Silvia. Também distribuiu o voto. E estou negando o provimento ao recurso, uma vez que a norma regulamentar não permite este pagamento retroativo do auxílio pecúnia pretendido pelo sindicato. Algum esclarecimento? Alguma divergência? Está votado por unanimidade. Próximo. Processo 13.567.68, de 2013. Assunto recurso em face de decisão da excelentíssima presidente deste egrégio tribunal, que indeferiu o pedido de remoção por permuta. Requerentes, Cátia Lensoares, do Santos Maia, servidora deste egrégio tribunal, e Ernesto Grimaldi Torelli, servidor do egrégio tribunal regional do trabalho da 5ª região. Desembargadora Silvia. Pois não, distribuí também o voto deste processo. E data vênia do entendimento proferido pela senhora presidente, com base no que foi dito pelo setor competente, entendo que, no caso em tela, foi cumprido, sim, a determinação legal, uma vez que, embora a permuta tivesse sido interrompida, o servidor da 5ª região, o nome dele, Ernesto Grimaldi, ofereceu a outra pessoa para a permuta, que é a Cátia Len, portanto, está previsto na legislação, não há nenhum óbvio se a que seja acolhido o presente pleito de remoção por permuta. Algum esclarecimento? Senhora presidente, um esclarecimento. Esse servidor, Ernesto, ele, da 5ª região, está a que título em São Paulo? Ele era permutado com a outra moça, cujo nome agora, acho que é Milene. E a Milene que foi... A Milene era nossa, estava lá, e aí houve uma redistribuição, ela ficou lá. Houve a quebra da permuta, e ele conseguiu esta Cátia Len, para ficar no lugar da Milene. Ah, ok, estou de acordo. Pois não. A Cátia Len é nossa e vai para lá. Alguma divergência? Então, está votado por unanimidade. Próximo. Processo 13-699-28 de 2013. Assunto, recurso em face de decisão da Excelentíssima Presidente deste Egrégio Tribunal, que manteve indeferimento de pedido de remoção para acompanhar cônjuge. Requerente, Cristiane Boechat Moreira, servidor deste Egrégio Tribunal. Desembargadora Silvia. Aqui também já foi distribuído o voto. Estou negando o provimento ao recurso, uma vez que entendo que, no caso em tela, não há que se falar administrativamente em pedido de remoção para acompanhar cônjuge como pretende a requerente. Pois não. Algum esclarecimento? Divergência? Sim. Eu acolho a pretensão. Eu acolho o pedido de cursal e defiro a pretensão. Pois não. Eu acompanho o eminente desembargador Vinic. Divergência do desembargador Vinic, acompanhado pelo desembargador Godoy. Eu também, senhora Presidente. Desembargador Logan. Mais alguma? Não. Então, proclamação do voto. Então, por maioria de votos, foi negado o provimento ao recurso, nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora, vencidos os excelentíssimos senhores desembargadores, Sérgio Vinic, Luiz Carlos Godoy e Álvaro Alves Noga. Pois não. Está proclamado o voto. Próximo. É o sétimo da pauta. É o processo 14.441.53 de 2013. Assunto, recurso administrativo, em face de decisão exarada pela excelentíssima senhora desembargadora, presidente deste egrégio tribunal. Requerente, Márcio Mendes Granconato, juiz titular da primeira vara do trabalho de Itacoaquecetuba. Desembargadora Silvia, há o voto. Aqui eu não estou conhecendo o recurso administrativo, uma vez que não há, na verdade, nenhum despacho da senhora presidente. O que houve foi um e-mail da presidência encaminhando informações prestadas pela diretoria da Secretaria de Gestão de Informação Institucional. Portanto, não houve ato da presidência a justificar o presente recurso. Pois não. Algum esclarecimento? Sim, desembargador. Pois não. Pode falar. Alguma divergência? Está para cá. Eu estou tentando achar a vossa excelência ali atrás da Ana Silvia. Sra. Presidente, eu divirjo a data vene para conhecer do recurso. Conheceria. Alguma outra divergência? Então, a proclamação do voto. Então, por maioria de votos, não foi conhecido o recurso administrativo nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Vencido o excelentíssimo desembargador Rafael Pugliese. Próximo. Próximo. É o processo 14604-33 de 2013. Assunto, recurso em face de decisão da excelentíssima presidente deste egrégio tribunal, que manteve o indeferimento de pedido de cômputo de tempo de serviço declarado pela Caixa Econômica Federal. requerente Antônio Nunes, do Santos Filho, servidor deste egrégio tribunal. Senhora vice-presidente, ao voto. Também já entreguei o voto aos colegas. Entendo que, administrativamente, não temos como conceder esse cômputo do tempo de serviço prestado à Caixa Econômica Federal. Estou citando, inclusive, não só a legislação, como dispositivos constantes exarados pelo TCU, daí por que estou negando o provimento ao apelo. Pois não. Algum esclarecimento? Alguma divergência? Então, podemos proclamar o voto, por unanimidade. Então, por unanimidade de votos, foi negado o provimento ao recurso nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Pois não. Então, terminados os processos da pauta, está encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.